Bom dia a todos, Ediru Suí, estamos aqui dando entrevista para o portal Cobras Foca, meu nome é Aderson Luz, eu sou superintendente da Associação Reabilitar, entidade contratada pelo governo do estado do Piauí, através da CESAP, para administrar o projeto Passo a Três. Esse projeto aqui, nós estamos na terceira etapa, na cidade de Uru Suí, região, e que nós estamos fazendo a entrega hoje, até o final do dia, de 870 equipamentos auxiliares de locomoção, que são cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bóteses, próteses, andadores, muletas, bengalas, e esses equipamentos, eles beneficiarão as pessoas que já foram avaliadas anteriormente. Então, esse é um projeto do governo federal, através do Sistema Único de Saúde. É o recurso do imposto que a população paga, voltando para ela, como benefícios especiais à saúde. O que é a opinião da oficina ortopédica? Aqui, nós temos, juntamente com a equipe de entrega, nós temos uma oficina ortopédica itinerante. Essa oficina, ela vai passar aqui, durante o período de entrega, fazendo os ajustes das órfes e das próteses, que esses pacientes vão receber hoje. Por quê? Quando a gente fabrica, pode acontecer de uma hora de ficar um pouco apertada. Então, ela vai para o caminhão, a gente aquece, molda novamente e faz a prova para o paciente. Então, a importância é o paciente receber o equipamento 100% ajustado para o seu uso, evitando, assim, que machuque o paciente. Obrigado, doutor, por a entrevista ao Jornal Cobra Choca. Vamos dar a guarda da solenidade. Estamos aqui à exposição da população. Jornal Cobra Choca, Voz do Povo. Estou aqui na quadra poliesportiva do Val Barros Felho, onde o governo do Estado, através do SUS, governo federal, está entregando aqui cadeiras de rodas, cadeiras de banho e várias outras peças ao pessoal que precisam ir desse apoio. O pessoal, seja algum membro, ganhou o contato. Nós estamos aqui na quadra, onde várias cadeiras de rodas vão ser entregues daqui a pouquinho. Tudo preparado aqui, vários idosos aqui. Vou mostrar para vocês que a quantidade de cadeiras são cinco municípios que vão ser beneficiadas. Dentre eles, tudo sim. Então, aqui são as cadeiras que vão ser entregues. Dessa manhã, desta sexta-feira, oito de setembro de 2026. É uma parceria do governo federal, do governo do Estado do Piauí e dos cinco municípios. Através da CI, que vão ser entregues as cadeiras de rodas, as cadeiras de banho e vários outros acertórios. Vejam só a quantidade. Todo esse material vai ser entregue para esses cinco municípios. Aqui fora, mostra aqui a oficina ortopédica da Associação Reabilitar. O pessoal do SEID estão aqui entregando cadeiras de roda, cadeiras de banho, calçados e vários outros itens. Como vocês verem aqui, aqui na quadra esportiva. Aqui no bairro aeroporto, em Urusui, Piauí. Aqui, nós estamos aqui na oficina, onde está sendo feito aqui um ajuste de um calçado ali infantil. Vou mostrar para vocês aqui como é o caminhão. Essa aqui é a oficina móvel. E tem outra salazinha aqui, onde o pessoal está cadastrando, o pessoal agulha. Empregão maternal. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que está sendo feita aqui as entregas das cadeiras. E está servindo aqui um lanche, um coquetel pela prefeitura, o apoio da prefeitura. Muita gente recebendo aqui o material. São muletas, anda já. Essas muletinhas aqui de braço. Cadeiras de banho aqui, muitas. E o pessoal fazendo aqui o cadastramento das pessoas que vão receber. Que qu carece. Me dá para David. Me dá para ele ficar aqui. Ver jako map se dá para alguém... A 쿠fifo manual Huh. Para você, os caras estão incoalando no bairro. A ciência que a gente está com a ciência com a ciência. Ou essa aqui tem pra lá daqui a gente. É uma chambera nova... Com lictado. ... É o jornal Cobra Choca A voz do povo de Uruçuí Mostrando pra vocês o que acontece De bom em Uruçuí, Piauí É isso aí meus amigos, tá aí Mais uma cadeira de roda Mais uma cadeira de banho Saindo aí E eu por aqui Mostrando pra vocês as coisas boas Que acontecem aqui Dona Marisa pegando aí A cadeira pra Dona Jesus E com essas imagens aqui Da quadra de esporte Durval Coelho Barros Eu encerro essa matéria por aqui Cobra Choca A lente nervosa do município de Uruçuí E aí E aí A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí E aí E aí A lente nervosa do município de Uruçuí Obrigado.